A parte do Senhor é a todos, boa noite, estamos iniciando o momento de fé. Hoje, o projeto A Marca da Promessa inicia com o tema A Alma Abatida. Leitura no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 5. E a palavra diz, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém e graças a Deus. Este Salmo foi escrito por um homem dominado por uma grande luta interior. No versículo 3, ele descreve sua condição. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. No versículo 6, há uma confissão de que nos assusta pela franqueza. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Para muitos de nós, a depressão não é admitida entre os que pertencem ao povo de Deus. Como alguém que tem acesso direto ao ilimitado poder do Deus dos céus e da terra, pode ficar deprimido. Por crermos que isto não agrada ao Senhor, esforçamos-nos para mostrar corajosas evidências de triunfalismo numa tentativa de convencer os outros da nossa vitória em Cristo ao longo de cada dia. A verdade é que a vida nos leva com frequência por caminhos em que experimentamos uma série de emoções e sentimentos próprios da nossa frágil natureza humana. Na sincera confissão do salmista, nada encontramos além de uma expressão de sentimento tão comuns a todos nós. Até o próprio Filho de Deus teve de enfrentá-los. No Gethsemane, ele confessou A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, versículo 38 O problema não está em vivenciarmos tais sentimentos. Eles são a resposta da nossa alma a situações adversas e tristes normais em qualquer pessoa. A complicação surge quando deixamos que controlem a vida. É precisamente neste ponto que muitos cristãos falham. Entregam-se aos sentimentos de angústia, abatimento, tristeza e desânimo. E isto os leva a abandonar a oração, a igreja, o projeto e sua vida devocional com Deus. O que, por sua vez, os leva a uma depressão ainda mais grave. As emoções variam, são instáveis e pouco confiáveis. Pense nas muitas coisas a fazer no decorrer do dia e concluirá que não podemos depender dos sentimentos. O simples sair da cama, para muitos, representa uma verdadeira batalha na esfera das emoções. Não obstante, apesar disto, colocamos o pé fora da cama e vamos para as atividades que nos aguardam. O salmista reconhecia esse perigo e o confrontava com disciplina, dizendo em seu coração. Por que estás abatida, oh minha alma? E por que te perturbas em mim? Depois, com uma voz firme, ordenou a sua alma. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a ele. Meu auxílio e Deus meu. Isso significa impor os princípios eternos da palavra de Deus sobre os sentimentos passageiros, como líder, missionários, servos, soldados, chefe de famílias, gestor, como um seguidor do Senhor. Muitas vezes você terá de dar esse exemplo de disciplina aos seus liderados. E nesta noite eu trago um texto para você pensar. Quais são os sentimentos contra os quais você luta com maior frequência? Quais comportamentos eles geram? Como evitar que estas emoções controlem a sua vida? De que maneira é possível experimentar maior estabilidade emocional? Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.